E com prazer registramos a importante e ilustre presença da nossa primeira dama da PCD, doutora Lígia Porquinho, uma das mais brilhantes advogadas do nosso estado e que juntamente com o seu marido e toda a diretoria da PCD, abrem as portas da Casa Buona para a comemoração dos 60 anos de uma instituição tão importante e significativa da nossa cidade. E que vai falar pra gente dessa festa tão bonita, dessa noite tão agradável, né Lígia? Então, a nossa associação tá fazendo 60 anos, com muita satisfação que a gente tá reunindo os colegas, os amigos, pra prestigiar mesmo a PCD, né? Que faz um grande trabalho, tem um trabalho social também, que é o Sorriso Solidário e a gente tá sempre participando. E que bom nós vemos essa união de uma classe tão importante, né? E nós notamos aqui pela descontração, pelos papos amigáveis, pelas rodinhas que vão se formando, né? Essa integração de todos, esse prazer que todos estão sentindo em estar numa noite tão bonita, tão importante e tão alegre como essa, né? É verdade, é verdade. É muito bom reunir o pessoal, né? E a gente, graças a Deus, todos os eventos que a PCD faz, é bem receptivo, o pessoal comparece, e a gente fica muito feliz por isso. E é isso o resultado de um trabalho sério que ali se desenvolve, né? E que nós falávamos ainda há pouco, do acolhimento que todos ali têm, da humanização que ali reina, né? Proporcionando não só aos profissionais se aprimorarem, crescerem profissionalmente, mas com um foco tão social voltado para essas nossas crianças, que proporciona a elas um motivo especial para sorrir. Um sorriso bonito, né? Isso, isso mesmo. E você amiga, você amigo, convidados como sempre acompanharem conosco, todos os que participaram dessa grande festa, dessa grande noite, dos 60 anos da PCD Bragança Paulista. Doutora Lígia Forquim.